Mônica Bergamo, na Band News FM. Oferecimento Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. Mônica Bergamo, nossa colunista de todas as manhãs. Mônica, sumiço de documentos que envolvem delação homologada por Sérgio Moro. Que história é essa? O que você tem para contar? Aliás, a Mônica Bergamo, nos últimos dias, tem publicado muitas colunas bem polêmicas que estão sendo super discutidas. Eu adoro, Mônica, quando você traz... O que? O que, por exemplo? Eu nem sei. Aquela entrevista com o Barroso, Mônica Bergamo. Polêmicas e repercussões. A entrevista com o Barroso. A declaração do Barroso polêmica sobre o golpe da ex-presidente Guilherme. A revista do SEBRE, né? Muito importante aquela declaração, sim, de fato. Eu não estava aqui e não consegui comentar aqui, mas foi. São várias. Mas é o normal da nossa vida de jornalista, né? Mas vamos falar, então, sobre esses documentos, Mônica, que envolvem delação homologada pelo Sérgio Moro? Pois é, Carla. O ministro Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União, ele determinou ontem a abertura de uma investigação para apurar o sumiço de documentos de um acordo de leniência que foi firmado pela empreiteira Andrade Guilherme com a Justiça e que foi homologado pelo ex-presidente Sérgio Moro em 2016. São documentos sigilosos, mas a própria construtora entregou esses papéis ao Tribunal de Contas da União como parte da sua defesa em investigações que o tribunal faz sobre irregularidades na construção de várias obras feitas por Andrade Guilherme, como, por exemplo, a de Angra dos Seis. Quando uma empreiteira faz um acordo de leniência, ela recebe o perdão sobre várias coisas e tem que pagar multas, tem que dar compensações. Ela confessa crimes e ela tem que dar compensações. Bom, o TCU está investigando tudo isso, mas alguns documentos sumiram. E o que intrigou bastante os ministros do tribunal é que sumiram justamente numa secretaria, a Secretaria Extraordinária de Infraestrutura, essa mesma secretaria é uma secretaria que tem defendido o arquivamento de denúncias contra o Moro no Tribunal de Contas da União. Eles são técnicos e eles têm feito essa defesa. Então, nesta mesma secretaria sumiram documentos que estavam sob análise dos ministros do TCU, especialmente do ministro Bruno Dantas. Então, o ministro Bruno Dantas determinou a investigação sobre o sumiço desses documentos. Mas o que é mais curioso, Carla, quer dizer, vai ser curioso a gente saber, vai ser importante a gente saber como que desapareceram esses documentos. Eram documentos não digitalizados. E o ministro Bruno Dantas coloca em seu despacho o seguinte, que o desaparecimento de documentos merece apuração para que não se torne algo corriqueiro no tribunal. Agora, o diretor da Secretaria de Infraestrutura, quando ele comunicou o desaparecimento desses documentos para o ministro Bruno Dantas, porque simplesmente não tinham lá as páginas, ele disse o seguinte, que há no TCU falhas de procedimentos de recepção e guarda de arquivos sigilosos não digitalizáveis e que esse é um problema generalizado no TCU. Então, você imagina só, você tem um tribunal de contas que tem um problema generalizado, que é não guardar corretamente, não receber corretamente, não zelar corretamente pelos documentos importantíssimos e sigilosos que recebe. Então, a gente vai ter aí uma certa confusão, uma grande apuração dentro do tribunal que apura irregularidades dos outros. Agora, uma apuração interna para se descobrir como é que documentos somem lá dentro. Quer dizer, como é que um ou dois documentos sumiram, mas agora existe uma constatação de que é um problema generalizado dentro do tribunal de contas. Esse diretor da Secretaria de Infraestrutura, ele chega a dizer que na movimentação interna de documentos não digitalizáveis, pastas, há possibilidade de troca, de as pessoas que estão movimentando e carregando esses documentos trocarem documentos. Então, é uma coisa bem grave, mas o fato é que uma investigação foi aberta e agora se vai revolver esse problema dentro do tribunal de contas da União, Carla. Nossa, Mônica, que situação difícil de imaginar e eu diria que um tanto quanto singular, porque a gente não ouve falar muito sobre isso, sobre... Aliás, é tudo muito obscuro, é tudo muito fechado. Até esse tipo de denúncia chegar e virar público e essa investigação acontecer já é algo que sai um pouco do que a gente está acostumado, da curva, de se manter... Todo esse processo muito sigiloso. E agora, nesse período, Mônica, é interessante como as informações acabam também surgindo em período pré-eleitoral. E a gente acaba associando tudo uma coisa à outra. Como é que esse tipo de investigação pode interferir a favor de Sérgio Moro, contra Sérgio Moro? Como é que pode... Que elementos coloca nesse momento em que há disputa entre os candidatos à presidência da República? É esquisito, né, Mônica? Tudo isso vira a tona nesse momento. Bom, o ministro Sérgio Moro tem dito e disse num processo, quando se defendeu nesse processo que ele está sofrendo no TCU, que o TCU está investigando se há conflitos de interesses na atuação dele numa consultoria norte-americana, Álvares de Marçal. Ele recebeu 3 milhões e 700 mil em um ano de trabalho. Cerca de 300 mil ali, 250 a 300 mil por mês para trabalhar. Não se sabe em que. A empresa disse que não vai revelar nunca o que ele fez, etc. E o TCU está nessa investigação. E o Sérgio Moro diz, em sua defesa, que ele está sofrendo lofer. E isso não deixa de ser um pouco irônico, né, Carla? Já que ele, quando estava julgando o ex-presidente Lula, foi acusado pelo ex-presidente de Lula de lofer. foi acusado por muitas pessoas, muitos advogados, muitos juristas que defendiam Lula de estar perseguindo Lula, né, justamente para atrapalhar, para dificultar as pretensões políticas, né, de Lula e do PT. E agora ele está usando os mesmos argumentos. Ele que sempre dizia que não existia esse lofer, agora está se dizendo vítima desse lofer. Então, tem uma certa ironia histórica aí, né, nessa conclusão do ex-juiz Sérgio Moro, que foi considerado de fato um juiz suspeito, né, que não deveria ter julgado Lula, e que quando julgou, julgou, não era competente para julgar, né, não era função dele julgar, e quando julgou foi parcial, ele agora está fazendo a mesma acusação, né, a um órgão de Estado que o investiga. Não deixa de ter uma certa ironia histórica nisso tudo, né. É, o nosso ouvinte mandou uma mensagem para cá dizendo, olha, realmente o Brasil não é para amadores, né, TCU não cuidando de documentos, faz o quê, né, tem que basicamente cuidar e analisar documentos, e não cuida de documentos. É o Sérgio do Rio de Janeiro, mesmo que um pouco mais cedo, Mônica disse o seguinte, a gente estava falando sobre aquele portal de consulta do Banco Central para saber se tem dinheiro esquecido, em alguma conta e tudo mais, ele está dizendo, vocês estão querendo saber quando é que o dinheiro vai sair? O dinheiro, não se preocupem, o dinheiro vai sair no dia D, na hora H. Lembra dessa? Exatamente isso. Sérgio é a voz da razão aqui na nossa programação da Band News FM, por quê? Por conta da emoção, ficam outros ouvintes.